Pega o mix, o moleque dos hits Isso é o coriga dos frutos, segura o respeito Então coloca o capa, se prepara a primeira é pra baixo Olha o grão na lombada, cê nem viu mas eu raspei a placa A fiel de fechar, tá comigo algum dia E sabe que o pai toca e nós pão patuxar Se trombar, beterra, acelero, vem na bota Acelero, vem na bota Acelero, vem Oi, na vina, tocanha, passei o pretinho Nas ondas, comanda, vem devagarinho Pra atomentar o Zé Povinho Tô acelerando, sorrindo Oi, na vina, tocanha, passei o pretinho Nas ondas, comanda, vem devagarinho Pra atomentar o Zé Povinho Tô acelerando, sorrindo Oi, na vina, tocanha, passei o pretinho Nas ondas, comanda, vem devagarinho Pra atomentar o Zé Povinho Tô acelerando, sorrindo Então coloca o capa Se prepara, primeiro é pra baixo Olha o grau na lombada Cê nem viu, mas eu raspei a placa A fiel de fechar, tá comigo algum dia E sabe que o pai toca e nós pão patuxar Se trombar, pedeira Acelero, vem na bota Acelero, vem na bota Acelero, vem Oi, na vina, tocanha, passei o pretinho Nas ondas, comanda, vem devagarinho Pra atomentar o Zé Povinho Tô acelerando, sorrindo Oi, na vina, tocanha, passei o pretinho Nas ondas, comanda, vem devagarinho Pra atomentar o Zé Povinho Tô acelerando, sorrindo Oi, na vina, tocanha, passei o pretinho Nas ondas, comanda, vem devagarinho Pra atomentar o Zé Povinho Tô acelerando, sorrindo E a Coringa do Fluxo Tá agitando um atrás da outra, cachorro Pisa no breque, tá, vai Senão a concorrência não aguenta Pisa no breque